E os Estados Unidos revogaram restrições contra a exportação brasileira de produtos de aço. As medidas estavam em vigor há mais de cinco anos. Agora, com a decisão, o governo norte-americano vai deixar de cobrar taxas adicionais de até 46% na importação de produtos laminados a frio do Brasil. No fim de junho, o Reino Unido também retirou 25% de taxa extra do aço brasileiro. As negociações foram feitas de forma conjunta pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Economia.